E aí pessoal, continuando aqui a Gameplay Dungeon Street e nós vamos fazer aqui a campanha. Aí da última vez, acho que teve uma... Cadê? Qual que era? A gente fez isso aqui e depois a gente fez isso aqui, que vinha uma pancada de herói na base e a gente tinha que sacrificar eles pra pegar um Super Ultra Titã, né? E daí vamos fazer esse aqui, Neurons and Create Battles of Fire. Bom, vamos ver. Esse deve ser também bem difícil. É, gente, hoje o dia foi punk, cara. Ué? Hum... Esse acho que não é pra fazer base, não. Tem que achar o Thanos... Você tem que morrer. A Itália não pode morrer, tá? Beleuza. Hum... Mata essa daqui. Forever! Aê! 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 Deixe o que? Aê! 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 Talia e sua armada entraram na cidade de Stormfields, lá encontram algumas barricades e, oh, um armário, naturalmente ninguém poderia ter pensado disso. Ah, maldito, estava de tocaia. Muriu, hehehe. Pera bom. Oh, Kurucus, volta aqui, volta aqui. Sabia, tem que matar essa menina antes, para parar com o healing. Ataca, ataca, ataca. Ataca, ataca. Ataca, ataca. Ataca, ataca. Reling. Qual que é o ataque desse, dessa aranha? O dia do reino está perto, Thanos. O dia do reino está perto, Thanos. Peguei esse livro aqui. Venha! Oh, 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 oh. Eu acho que deveria... Já era. Ae, mata a torre, mata a torre. O dia do reino está perto, Thanos. Eu continues enfarcado. Seja aí, olha quem? Quero olha quem ia embora. Só para, slime foi feliz. Seja aí. Não, 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 não. Ei, por... Ahh. Ah, ah. Ah, ah... Ah, ah... eu vou tomar um chile aqui tem alguma coisa pra ver aqui vamos lá eu vou focar nessa menina aqui sempre pra ela parar de fazer feeling bom conseguimos matar vamos pegar essa posição porque acho que a gente não vai usar vou pegar esse livreto aqui e dá pra destruir não dá pra destruir sério eu acho que minhas tropas vão morrer tudo aqui talia you dare to pollute the blessed city of storm breeze with your corrupt presence got it in one old man time to settle up you wanted to turn me into a miserable good marionete and show me of as a virtuoso little animal that you train the evil out of don't lie lie it's true i thought i could make something natural out of you something good but you remain the same mangy evil scum you always were oh that's not entirely true i'm still here too oh you honestly you fall into a hole so long and now you come out to brush around time應該 to trade for dirty oh 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 Travis oh oh c mata 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 oh oh Hoh-ho-ho. Hoh-ho-ho-ho. Hoh-ho-ho. Tchau! 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 Nós acabamos isso agora! Sente o desespero de tudo que está bom! Tanos subiu uma espécie de fogo que rolau para Talia e sua armada. Mas não se diferenciou entre o bom e o mal, e também se derrubou para a cidade de Stormbreeze. O fogo purificado vai te arrepender! E matou todas as minhas tropas. Ela só poderia correr se ela não queria morrer na espécie de fogo. Ok! Corre! Pegue suas costas! Fique do fogo! O bicho ficou... Ficou doido! Ficou doido! Não tentem escapar a espécie de fogo purificando! Eles vão te cuidar! Pegue isso! Tanos subiu outro espécie e o fogo rola do céu. Aparentemente, ele não gostou de ferrar mais de Stormbreeze na terra. É por enquanto que está fácil. Ó, vou pegar aqui o livreto. E tudo bem! As portas estão saindo na terra. Isso é extremamente estranho. Mas, por assim, não. É a raça ideal desfazada. Isso é uma dançaذه ideal. Quebra? Opa, opa, opa. É por enquanto está fácil. Oh, o que é isso? Oh, sério? Oh! Oh! Quase! Hum, dá pra cortar caminho. Que maravilha! Que maravilha! Você não escapará o fogo purificado tão facilmente. Mesmo se tiver que arruinar a toda a cidade para a terra! Que maravilha! Fogo! Oh, crap. O que faço agora? Eu preciso do absoluto mal! Help! O absoluto mal estava um pouco ocupado no momento. Ok, eu vou dar uma mão rápida. Esse mausoleum lá foi, na verdade, um morto. Um goleiro poderoso. Acabou e saiu o caminho para Talia. Hum... Ah, outro chita. Opa? Um... Hum... Um... 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 Não, Anx, avanços! Vá em panique, corra como o inferno! Descubra-se no segues! Esta barricada parece extremamente forte. Não é um problema para um titano poderoso como o Grave Golem. O que é isso? O que é isso? Aí a storm breeze cannot withstand the evil the disser is to die E eu fiz besteira, eu morri. Bom, eu não sabia que era para avançar, eu fiquei enrolando aí com os inimigos. E eu fiz besteira, eu fiz besteira, eu fiz besteira. Venha, 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 venha. Oh, mano, vem cá. Ah, sério? Oh, da primeira vez eu consegui matê-lo de boa. Oh, curucus. Eu consegui fazer bem da primeira vez. O que aconteceu? O que aconteceu? Venha. Tô vendo que vou ter que matar aqueles malditos. Ai, que raiva. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Dane-se o livro. Dane-se o livro. Vamos avançar, vamos avançar, vamos avançar. A torre de água estrada está no caminho! Correia, Golem! Cuidado! Help! Alguns heróis foram trocados por as flamens. Infelizmente, não havia tempo para aproveitar o seu sofrimento. Estamos salvados! Obrigado, uh... O maluco! Espere um pouco, deixa eu salvar, deixa eu salvar, salva... Salva, 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 salva! Cadê, cadê? Salve esse aqui! Yeah! Uh, yeah, claro, você está bem-vindo! Mais ou menos, por chance, Talia tinha salvado os heróis emprisionados. Mas agora não era o momento de pensar em bons negócios como esse. As flamens aproximaram imediatamente. Hasta la vista, baby! Que maravilha! O fogo de fogo de fogo mais rápido Talia levou a sua mão Ah Ahahahah Ahahahah Auxa! Estamos quase lá! Vamos! Você quebra-se, você quebra-se! Me acompanha! Mulher e escuro-se primeiro! Oh, Kurokos! Mata logo, mata logo, mata logo Aê 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 Real Aê Vamos fugir, vamos fugir, vamos fugir Fire Ferrou Ferrou, ferrou Aê Talia Good to see you made it this far Now let the goddess fire purify you Oh, Thanos, what's wrong with you? You're supposed to be the good guy, you're destroying storm breeze This city would have fallen anyway, it was weak and would have failed in the fight against evil Now that I have cleansed it with a purifying fire, it can be rebuilt stronger than ever But that is none of your concern for it is time to cleanse you The grave golem threw itself in front of Talia, a selfless act which one would not necessarily expect from an undead Ultimately it paid for its deed by dying its final death Oh, you're still alive? This is a sign from the goddess, you want me to turn you to good again? Well, so be it Ah, so we have finished this game play, leave your like, comment, share and subscribe to the channel, thank you! Talia walked into the trap of Thanos because she failed to listen to the superbe narrator Ok, no one could have guessed that Thanos would willingly burn down the capital city of Storm Breeze just to defeat his daughter? Not exactly a good paladin's finest hour, but this plan would have worked Actually, Thanos had expected his magic to destroy Talia But the grave golem had heroically thrown itself before its leader and saved her from certain death Thanos saw it as a sign from the goddess that his foster daughter was not yet lost And only needed a push in the right direction And so it was that Thanos turned to the things one used to convince others And made eager use of the Inquisitor's Torture Chamber What? You didn't expect that? Well, no one expects the Spanish Inquisition Talia could not endure the torture, I mean persuasion, forever Her fate appeared to be sealed But the absolute evil was not yet defeated, for it still had influence, even without Talia Everything...